Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a relembrem o clássico aqui no canal e dessa vez o clássico é o Forza Motorsport 5 o primeiro jogo do Xbox One em 2013 lançamento do console fez parte aí da Line Up dos primeiros jogos junto com Killer Instinct o próprio Forza Dead Rising 4 e o Rise Son of Rome cara um jogo bem legal um jogo bem divertido e com certeza aí vai trazer muitas lembranças a vocês já que o lançamento do Forza Motorsport Next Gen que seria a versão 8 dá para chegar nos próximos dias Forza Next Gen para quem comprou acesso antecipado já tá disponível é só jogar a versão premium para quem não um dia acho que 10 9 10 já tá rolando esse aqui foi a primeira engine da nova geração feita pela turn 10 que rodou a 1080p e 60 FPS quando todo mundo zoava criticava Xbox por rodar jogos a 720p o Forza já fazia além bom vamos lá o Forza 5 era vendido à parte e e também distribuído em alguns bandos do Xbox junto com Kinect e juntos e também sem o Kinect e a gente tem a tradicional corrida introdutória né e isso daqui era um pouco da tecnologia da época que você podia ver o interior do carro que era um negócio bem legal lembrando que isso aqui é um jogo de 2013 tá de Xbox One ele não é otimizado não foi otimizado para a série X e para a série S e olha como ainda é um jogo bonito a gente tá jogando com a câmera D interna né câmera do volante ele é um jogo que ele é um semisimulador a franquia Forza Motorsport por que que é chamado de semisimulador não simulador pleno porque você ainda consegue jogar com o controle né mas ele tem características de um simulador ou seja você precisa respeitar as regras da corrida real não é que nem o jogo arcade você sai batendo em todo mundo e ainda assim consegue ganhar a corrida ele tem modo de jogo online modo de jogo offline tem modo carreira você ganha os bônus né que são os carros ele tinha na época né os pacotes prêmio não é mais vendido na Xbox Store não adianta ir lá correr e comprar talvez no Eneba você consiga encontrar o jogo tava acho que 50 reais numa época aí lá no site eu não sei se você ainda encontra né a chave global do game mas esse daqui eu acabei ganhando de um amigo jogo na época né que ele comprou o bando da Xbox e me deu a chave do jogo nunca acho que não esteve no Game Pass essa versão aqui acho que acho que não não chegou a entrar no Game Pass até porque esse serviço chegou depois do jogo só existia Live Gold não sei se a Live Gold deu não lembro mas acho que deu também enfim acho que todo dono de Xbox do ano daquela época tem esse jogo é bem difícil não ter o jogo é deveras bonito passa por diversas localidades do mundo como ele é um jogo de é um semissimulador você precisa treinar algumas características das pistas como curvas derrapagens ultrapassagens e também a hora certa de frear e acelerar né para você não perder aí a a direção do carro né para o carro não rodar ele é um pouco mais próximo do que Gran Turismo é nos dias de hoje pronto corrida concluída e a Ed porque que você tá relembrando Forza 5 porque como foi o primeiro jogo da geração versão Xbox One e a gente meio que ainda vive ela né tem alguns jogos cross-gen vale a pena a gente pegar o que que a Tony 10 fez na época e transformou no que é hoje o jogo já era dublado naquela época cara olha que trabalho bacana 2013 né hoje em dia difícil a gente ter jogos o nosso idioma ainda mais legendados aqui são as diversas copas são as diversas modalidades o jogo vai contando um pouco da história das marcas das franquias de carros é tal como o granto no set faz hoje né o game obviamente o Xbox One não tinha ray tracing mas o jogo faz uso de todas as tecnologias que a engine permitia na época é o que eu falo para muita gente se todo mundo tivesse o cuidado que a turn 10 teve com o forza mortal o forza mortal esporte no lançamento a gente não tinha aquela polêmica dos 720p 900p né já que o jogo roda plenamente no hardware do Xbox One Fetch eu instalei ele no SSD interno apenas pela questão dos loadings né ser mais rápido mas você pode colocar ele no HD externo ele roda perfeitamente escolha seu primeiro carro nesta lista e começa a sua carreira bom levar a você por algumas das melhores corridas do mundo aqui tem alguns carrinhos ó e vai depender muito do seu gosto eu particularmente eu gosto de Honda também gosto de Mazda né que ele tem ali a melhor aceleração melhor manobra vai do seu gosto eu prefiro sempre a melhor aceleração porque porque quando você bateu qualquer tipo de coisa você vai sempre poder contar com ela então vamos com ronda s2000 e aí e então carrinho preto vamos nessa o primeiro carro sempre é de graça então você pode ir lá e mandar bala e esse é o espaço da sua carreira volte aqui para acessar o força-vista e personalizar os carros sua primeira isso daqui foi uma inovação na época também eu esqueci de falar a questão do drive atar que você pode configurar como o drive atar se comporta né a dificuldade acima da média abaixo da média que aí vão qualificando os bônus que você ganha nas corridas eu vou deixar no médio né eu não lembro como é que era mais ou menos aí os davatars ele pega as características dos seus amigos como eles jogam e coloca na sua corrida né e é bem engraçado porque a gente até brinca pô fulano você bate muito você é muito agressivo você é muito violento mesmo jogando offline é como se a gente estivesse jogando contra os nossos amigos cara então aqui as diversas câmeras do jogo essa daqui que eu gosto bastante a de dentro que a gente jogou no início essa do capô essa sem nada essa a galera costuma jogar com volante né e essa daqui é do carro mas é mais à frente tem o y que você retrocede no momento que você como é que fala em bica na pista né você não consegue mais sair você perde a liderança coisa do tipo eu não vejo nenhum problema em usar a gente pessoal ficar mas isso aí não é pilotar na vida real então tem um recurso no jogo é para usar e e os davatars eles têm os nomes dos seus amigos né na sua lista de amigos e eles jogando o jogo ou não eles vão ficar com o nome dos seus amigos e o game online ele também passa por copas ligas corridas com classificatórias a gente teve várias modificações no modo online onde aplicaram diversas penalidades somente para quem só sabia jogar batendo né eu não sei como é que tá o forza next gen eu ainda não tive acesso só quando sair no game pass mesmo se você quiser jogar um forza no game pass eu acho que tem o forza o forza horizon 5 não sei se você ainda tem o 4 mas tem o 5 lá e também o forza mortal esporte 7 ele já saiu né e mas tem o forza horizon 5 você quiser experimentar e vai sair esse novo next gen a mais é de eu tenho um xbox um fete como é que eu faço para jogar o forza next gen você vai jogar através da nuvem o que é a tecnologia do xcloud né a nova tecnologia da microsoft que permite que você jogue sem ter o rádio sai da frente velho e o meu deus do céu o delay é bem baixo é bem baixíssimo acho que você nem sente porém as filas hoje em dia elas estão bem altas né por conta de novos jogos sempre chegando ao serviço é mas nada do que você jogar em determinados horários mais vazios você consegue aí entrar sem muita fila né sem muito problema é vocês percebem que a música na época ela não ela não tinha essa empolgação que a música do forza moto esporte do forza horizon hoje em dia né ela é uma música mais séria uma música mais é genérica o forza moto esporte começou lá no xbox clássico com a primeira versão mas ele é oriundo de outra série de jogos de corrida chamado projeto gotham racing que também começou no xbox clássico né o projeto gotham racing era a série de jogos de corrida da microsoft arcade que é o que a gente chama do do um sucessor espiritual do metropolis street racer do dreamcast o projeto gotham race tinha paisagens lindas de diversos lugares do mundo incluindo o japão o pessoal do forza horizon sonha até hoje com um jogo voltado ao japão né porque o japão é conhecido pelas ruas muito bem iluminadas à noite a gente já teve até filmes feitos nesse estilo e aí teve o projeto gotham racing teve o forza moto esporte e aí veio também o forza horizon o forza horizon nasceu no xbox 360 veio também para o xbox one né porque já é um jogo de mundo aberto e tal então exige um hardware muito mais potente foi um dos jogos que me fez me apaixonar pelo xbox one lá em 2013 quando eu fui na brasil game show eu joguei ele eu joguei o killer extint o raiz son of rome o dead rising e para mim foi uma line up de lançamento incrível cara quatro jogos que justificavam o valor do console perfeitamente primeiro e você viu algo que é bem raro hoje são os danos dos carros mesmo que seja estético sempre que você corre ganha crédito hoje em dia as empresas até proíbem que os carros tenham danos né para não estragar o visual e etc e tal é o que eu acho uma besteira cara eu acho que isso aí traz mais realismo sempre que o seu ainda mais que é um semi simulador recebe créditos de bônus o nível crédito afinidade é de porque que partes do jogo são dubladas e outras legendadas é porque o seu desenvolvimento foi feito por partes também é bom então existe essa disparidade e quando o jogo enviado para dublagem ele enviado já de uma maneira avançada para ter o seu lançamento mundial né E aí depois eles complementam com algumas DLCs algumas features que são acrescentados após o lançamento e eles acabam vindo apenas legendado para não atrasar o cronograma do do jogo né o cronograma inicial cara eu acho um absurdo cara que forza 5 ainda seja bonito até hoje cara dessa maneira e na época na muita gente discorda mas teve um outro jogo também muito bonito que vem um pouco depois que é o drive club do Playstation 4 só que a pataquada no lançamento do drive club né que eles quiseram lançar uma versão capada para Playstation Plus depois venderam essa versão capada depois venderam jogo full lançaram uma DLC desligar os servidores depois lançar o modo VR desligar os servidores do modo VR etc né se não fosse essa essa esse lançamento furado no jogo ele podia ter ganho uma segunda terceira versão e etc porque o jogo esse jogo é muito bonito também é e o que que eu vou ver de diferenças do Forza Horizon 4 na next gen também os antigos você vai ver efeitos de Ray Tracing que não são apenas reflexos nos vidros os retrovisores mas sim também na iluminação né que eles ajudam nos raios nos traçados de raios né nos raios de luz eles deixam os raios de luz melhores mais próximos na realidade refletem na lataria do carro e também tem modos opa 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 também tem modo 30 frames modos 60 frames modos 60 frames com retracing que a novidade né que é uma engine bem bacanuda que a turn 10 fez e novos carros novas licenças e novas pistas também o pessoal fala que todo novo Forza é uma DLC do anterior que é uma mentira né acho que não joga fala isso daí é claro que time que está ganhando não se mexe então eles mexem é apenas o que deve ser ajustado né gameplay telemetria carros é a temática do jogo se eu não tô enganado no Forza 7 eles incluíram caminhões que foi um negócio muito louco eu tô até hoje aguardando motos chegarem tanto no no Forza Horizon quanto no motosport ia ser muito da hora ter moto e aos poucos eles vão introduzindo novas maneiras de jogar o caramba o quinto e o dano do veículo é muito louco né caro dinheiro e aqui a gente tem alguns impulsos que você ganha com jogo existe impulso de pré-venda também existe impulso que você hoje em dia ganha com os passes VIP os prêmios pec e coisas do tipo né os impulsos te ajudam aí a ganhar mais experiência antigamente a gente tinha o Forza hub é que ele foi descontinuado Forza hub ele juntava uma uma espécie de loja de prêmios né conforme você jogava os jogos tempos você ia lá e resgatava moedas impulsos e coisas do tipo de toda franquia Forza ele identificava o seu save e a light dava recompensas semanais e mensais de acordo com o que você ia jogando era bem legal cara era bem bacana mesmo a pena que foi descontinuado é só aí bate mesmo aí porque eu não tô nem aí eu até gosto de jogar assim só que né complica um pouco porque você sai de uma visão vai para outra né ó como fica o carro cara na lateral ó que louco essa parte aqui do estádio é clássico e aí e aí Bom, deixando essa visão aqui Ah, é verdade, também tem os carros de Fórmula 1 Os caminhões, né? Hoje o Forza é referência em jogos de corrida Hoje não, já tem um tempo, né? Tanto que tem jogos que já copiam Forza em todos os aspectos Como o The Krill, o The Krill Motorsport Ele é um Forza Horizon sem grife Divertido, mas ele tem muitos erros Como pistas longas, a física é estranha A engine drop a frame Mas muitos jogos se inspiraram em Forza Por exemplo, Need for Speed Payback É inspirado em Forza porque tem um mundo aberto E você tem que ficar pegando coletáveis O grande destaque da série Forza Motorsport Sem dúvida nenhuma São os efeitos climáticos De 2013 pra cá Criou-se o clima dinâmico Que é a corrida começa ensolarada Vai chovendo, vai ficando de noite E depois vai abrindo o sol novamente Jogos como Gran Turismo, por exemplo Eles tiveram muita dificuldade De implementar o clima dinâmico Na geração Playstation 4 Enquanto na geração Xbox One O Forza 6 e o 7 já faziam isso com perfeição Se eu não tô enganado, mais o 7 Tá aí, ó, terceiro lugar Nossa, acabei com o carro Viu? É exatamente isso que o DriverTar faz Ele vai correr no jogo dos seus amigos E conforme ele vai ganhando as corridas Vai te dando dinheiro automaticamente Legal, né, cara? Bacana, né? Tá aí, galera, então Relembrando Forza 5 pra vocês Joguem também o Forza Motorsport Novo Next Gen Se vocês tem um console Ou joguem o Forza 5 no Game Pass Um forte abraço a todos Fiquem com Deus Valeu, falou Fui